Clube do Brega Iê, iê, eu tô com saudade, cadê você meu bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bolsonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bolsonete Ela é da beira-mar e eu periferia, sou trabalhador Ela é patricinha, mundo diferente, não vai entender Se liga pra mim, começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você meu bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você meu bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bolsonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bolsonete Ela é da beira-mar e eu periferia, sou trabalhador Ela é patricinha, mundo diferente, não vai entender Se liga pra mim, começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você meu bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você meu bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bolsonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bolsonete E se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer um voado Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia, tudo dançando o piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar E a onda do momento é fazer um voado Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita O desmanteiro e as meninas, tudo doida, tudo dançando o piseiro E se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer um voado Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia, tudo dançando o piseiro E se liga galera, no que eu vou te falar E a onda do momento é fazer um voado Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita O desmanteiro e as meninas, tudo doida, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita O desmanteiro e as meninas, tudo doida, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita Evolução do forró E se liga galera, o que eu vou te falar E a onda do momento é fazer um fuar E se liga galera, receba aí nos pretos E as meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro E se liga galera, o que eu vou te falar E a onda do momento é fazer um fuar E se liga galera, receba aí nos pretos E as meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, o desmantelho e as meninas, tudo doida, tudo dançando o piseiro É renegade nas teclas, é a pegada mais segura, é a evolução do forró Bora Francisco, divulgações de Jacobina Eita forração, evolução do forró, Londenilson, galera de Cajazeiras em cima Agora é diferente, você não quer mais, nada que eu diga vai fazer, voltar atrás E o errado foi eu, e o vacilo foi meu, como é que eu perco o amor da minha vida? Meu Deus, se quer ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Agora é diferente, você não quer mais, nada que eu diga vai fazer, voltar atrás E o errado foi eu, e o vacilo foi meu, como é que eu perco o amor da minha vida? Meu Deus, se quer ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo, me dá só mais um beijo, me beijo Me dá só mais um beijo, me beijo E agora é diferente você não Me quer mais, nada que eu diga vai fazer Voltar atrás e o errado foi eu E o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Eu deixo Me dá só mais um beijo Eu deixo Agora relegante Varedão Palho no forró Alô Daniel Calves Amigo Orlando de Adobes Aqui é a graça Quem ficou solteiro tá rotado Puxindo a solidão Confinado em casa Quem tá sozinho abandonado Coitado do fígado que a cana vai ser alta Complicado acontecer contigo Tô preso em casa sem contato com a PT Minha quarentena Minha quarentena tá como Vou te falar 40 dias Só voer no canapé E dela Vieira me dizer Tá me traindo Por isso que ela não quer me atender Minha quarentena Tá como Vou te falar 40 dias Só voer no canapé E dela Vieira me dizer Tá me traindo Por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, bebê Não faça isso comigo, bebê Bora, Francisco, divulgações Alô, DJ Cláudio B Quem ficou solteiro, tá rodado Cortina, solidão, confinado em casa E tá sozinho, abandonado Coitado do fígado, que a cana vai ser alta Complicado, aconteceu comigo Tô preso em casa, se contar com a bebê E a quarentena tá como? Vou te falar quarenta dias, tá roendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender E minha quarentena tá como? Vou te falar quarenta dias, tá roendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender E minha quarentena tá como? Vou te falar quarenta dias, tá roendo cana E dela, dinheiro me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender E minha quarentena tá como, vou te falar quarenta dias, só moeda o cara E dela, dinheiro me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, bebê, não faça isso comigo, bebê É o alçando forró, e o nome dele é renegade Ligue em Cláudio Milite Beleza, DR, Poli Santos, LJ Galera que divulga a evolução do forró Vai forrózão Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que eu vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando você precisar E me chamar de papazinho quando você precisar Vai renegade E me chamar de papazinho Evolução do forró Alô sul, alô recente Alô DJ Cláudio Vix Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que eu vá Se bate a saudade, vem me procurar Ah, 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 ah Evolução do Forró Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu sou desgovernado E a minha meta é ficar muito louca Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Eita forrózão, evolução do forró Bora DJ Claudio Mix Nas a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desgovernado E a minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que o Reneguete quer curtir Eita forrózão, evolução do forró Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desgovernado E a minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Eita, porração! Bora, Zé Orlando, patrocinador oficial da evolução do forró J. Alves, multimídia Paredão sem limites Eita, porração! Evolução do forró! Galera do Babeira Rio, aquele abraço! Já tem uma segunda que eu tô incudir você E de olhar os seus histórios não sento saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De gostilha sem roupa e fazer Um logo, logo com você Um logo, logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei Eita, porração! Falou especial pra Raquel de Cajazeiras de Vaz Bora, Reneguete! Já tem uma segunda que eu tô incudir você E de olhar os seus histórios não sento saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De gostilha sem roupa e fazer Um logo, logo com você Vou logo, logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei A roça Reneguete É uma lição do forró E tem um galo de minhas Muita porração O nome dele é Reneguete Galera do Paredão da Curdição Alornaldo Paredão da Farra Pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer é a cachorrada A gente de bermuda e ela de fredetar Só pegando o corpo, clima do grau Pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer é a cachorrada A gente de bermuda e ela de fredetar Só pegando o corpo, clima do grau E a galera na vibe, várias meninas descendo E o paredão tocando E as meninas tremendo Descendo, descendo, descendo E as meninas descendo Olha, descendo Descendo, descendo E o paredão tremendo Olha, descendo E as meninas descendo Olha, descendo E o paredão tremendo Bora, Francisco Divulgações de Jacobina Alô DR da Longar FM Galera que divulga a evolução do forró Meu patrão Pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer é a cachorrada A gente de bermuda e ela de fredetar Pegando o corpo, clima do grau Pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer é a cachorrada A gente de bermuda e ela de fredetar Só pegando o corpo, clima do grau E a galera na vibe para as meninas descendo E o paredão tocando E as meninas descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo E as meninas descendo Olha, descendo Descendo, descendo, descendo E o paredão tremendo Olha, descendo Descendo, descendo, descendo E as meninas descendo Olha, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo E o paredão tremendo Vitor Cláudio Pes O que a galera quer é a caçurrada, a gente de ver muda e é lá de o fio dental Pegando o corpo, lima mil graus Pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer é a caçurrada, a gente de ver muda e é lá de o fio dental Pegando o corpo, lima mil graus E a galera na vibe, várias meninas descendo E o parentão tocando e as meninas descendo Descendo, 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 descendo E o parentão trembando, olha descendo, descendo, descendo E as meninas descendo Fã, eita porrazão, isso é evolução do porró, é a pegada mais segura pra você Fã, eita porrazão, isso é evolução do porró Fã, eita porrazão, isso é evolução do porró Fã, eita porrazão, isso é evolução do porró, é a pegada mais segura pra você Fã, eita porrazão, isso é evolução do porró Fã, eita porrazão, isso é evolução do porró, é a pegada mais segura pra você Fã, eita porrazão, isso é evolução do porró, é a pegada mais segura pra você